E aí, pessoal, tudo bem? Bom, depois eu vou ver se tá gravando áudio com esse microfone, eu não sei, porque eu nunca usei esse microfone, e eu nem sei como usar ele, eu preciso comprar um mic separado, mas hoje vai ser isso, se eu estiver funcionando, que maravilha, né, porque aqui em casa é cheio de barulho, enfim, vamos lá, deixa eu só colocar isso aqui pra trás, vou virar apoio, que palhaçada. Bom, hoje eu vim, primeiro de tudo, tudo bem? Eu vim aqui, hoje eu precisar de uma ajuda de vocês, então assim, comentem no vídeo a opinião de vocês, tá? Foi um ocorrido recente, então eu preciso de uma opinião, porque assim, é complicado. Recentemente uma pessoa virou pra mim e falou assim, que eu era muito negativo, e quando essa pessoa falou isso, peraí, ai, quando essa pessoa falou isso, eu até não entendi, eu fiquei até um pouco chateada, porque sabe uma pessoa que você sempre tá ali de apoio, pelo menos na minha visão, eu sempre tô de apoio, eu sempre tô disponível, sabe quando é uma pessoa que você nunca abre mão, tipo, você sempre tá ali, pelo menos na minha visão, eu sempre tô ali pra essa pessoa, e, enfim, eu escuto, eu sou sempre muito positiva em questão de trabalho, ou quando alguma coisa vai dar certo, eu tô, tipo, eu sou bem positiva, e eu fiquei bem chocada, por exemplo, não, vai dar certo, vai ficar tudo bem, sabe, eu sempre fui assim. E quando não é pra dar certo, tipo, por exemplo, uma história, um ocorrido, tem um amigo nosso lá de Valinhos, aí era pra ele vir aqui pra Campinas, só que assim, eu e essa pessoa não tinha dinheiro, não tinha crédito, não tinha nebre, não tinha nada pra trazer o rapaz, e aí ele queria pedir um 9-9 pra pagar depois, foi eu falando, vai dar merda, não vai dar certo, e é uma coisa lógica, não é? Você não tem dinheiro, você não pode, você não consegue, por que você vai fazer uma coisa sendo que você não vai conseguir, você sabe que pode dar errado, então eu sou super assim, tipo, não vai dar certo, melhor não fazer, porque vai dar errado, eu sou, na verdade, eu acho, eu me vejo nessa situação como uma pessoa realista, centrada, com o pé firme no chão, porque assim, pra que que eu vou pedir um Uber lá de Valinhos pra trazer um menino pra vir pra cá, aí para que o cara, não, vocês vão ter que pagar, vão pagar, como, como, como que vamos resolver esse problema, e depois pra voltar, pra levar o menino embora, e nesse ocorrido ele virou e falou assim, ai, depois ele pega a busão, não pega o que? Estamos sem dinheiro, ele mora em Valinhos, pega outro ônibus, pega outra coisa, como se ninguém tem dinheiro? Entendeu? Então, tipo, naquela hora, tipo, até bebedeira, as coisas assim passam, porque eu falo, não vai dar certo, vai dar errado, não é legal, vai dar merda, e eu acabo me preocupando com outra pessoa, tipo, como que ela vai vir, se vai dar certo ali, provavelmente vai dar errado, porque você não tem dinheiro, não tem como passar no débito. Aí ele tá falando, vou pedir em dinheiro, chega ali, o cara fala, ai, não vai dar certo, o que foi que aconteceu essa semana, né, que não deu certo, e deu errado. Imagina se desse com esse menino que veio de Valinhos pra cá, vocês entenderam? Porque recentemente ocorreu, sim, de pedir um 99, até contei aqui pra vocês, e aconteceu o que não imaginávamos, o que eu já imaginava, só que na hora nem lembrei, e que foi, o cara quis que eu pagasse na hora, assim, né, ele vai na delegacia, um monte de negócio, enfim, imagina se ele traz um rapaz lá de Valinhos pra Campinas, pra fazer, pra vir pra cá, o menino ainda tava sem dinheiro, ia vir pra cá pra fazer o quê? Porque eu tinha, eu tinha falado tudo isso pra essa pessoa, ele vai vir aqui pra, pra, pra quê? Se tá muito sem dinheiro, é, vai trazer ele aqui pra quê? Vai tirar ele lá na casa dele, e depois vai voltar. Aí ele, ah, ele pega um óleos, e, enfim, tipo, dane-se como que o menino vai voltar. E não é assim. Então, eu sou, assim, mais pé firme. Enfim, aí com essas questões, essa pessoa fala que eu sou muito negativo, tipo, pensa que vai dar certo, mas são coisas que não tem como pensar que tem que dar certo, ou você tá com o pé firme no chão, ou onde que tá a sua cabeça. Tem coisas que não dá. E aí, essa pessoa falou pra mim, falou que eu era muito negativo, né? É, eu vou traçar muito pra baixo. E eu assustei, porque, assim, eu sou sempre muito coisa de, ah, vai dar certo, corre atrás. Tem, sempre fui assim com essa pessoa também, nunca entendi. É, essa pessoa já me falou várias vezes que ele, é, que eu sou falso. E, gente, porque tudo na vida, eu nunca fui falso com essa pessoa. Dá vontade de ser. Mas eu juro por Deus que eu nunca fui. O ruim. E quanto mais verdadeiro você é, mais a pessoa acaba duvidando, né? Então, se você me arrepende, eu devia ser bem falso às vezes. Mas, infelizmente, nunca fui com essa pessoa. É... O que que aconteceu? Eu tive uma, recentemente, que eu falei, ah, eu menti pra você. Mas é uma coisa tão besta. E foi, tipo... Eu não vou lembrar. Mas foi bem bobinha, tipo... Se eu me lembrar. Tipo, coisas que eu já falei. Mas foi tão inútil, idiota, que... Eu virei pra ele e pensei, ah, eu menti pra você. Chegou, por exemplo, lá e esqueci o fone em casa. Ele falou, ah, eu tenho um fone. Aí eu cheguei lá e, por exemplo, falei, ah, eu não tenho esse fone. Tipo, coisas assim, sabe? Eu acho que era a única coisa que eu já menti com essa pessoa. Enfim, mas o que me pegou foi a questão de ele falar, você é muito negativo. Por quê? Vou contar uma história pra vocês. Então, eu sou da pessoa, óbvio. Porque eu quero opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Foi lá um conhecido nosso. Aí, o menino bebeu tanto que chegou uma hora que todo mundo da casa tava dormindo. Aí, ele tava tão louco que ele decidiu pegar o carro de uma pessoa, de uma terceira pessoa, pra comprar mais bebida. Aí, ele saiu louco. Andando de carro, bebida, super louco, transformado. E aí, ele bateu o carro. Num poste. Aí, eu penso. Irresponsável pra um caralho. Imagina se ele tivesse batido numa família, ou numa pessoa solteira. Enfim, se ele tivesse batido um carro em alguém. Ela passou a levar um prejuízo, poderia acontecer alguma coisa na pessoa. Então, o menino rachou a cabeça daqui, aqui, assim. Bateu o joelho. Imagina se bate no carro de uma pessoa. Graças a Deus que foi só ele. Porque imagina se fosse uma outra pessoa tendo complicações na vida por causa de um irresponsável. Ai, todo mundo já fez bobeira. Ai, subi em cima da mesa do vidro. Quebrei o vidro. Um vidro e uma vida. Que você subiu no vidro porque você tava louco querendo... Fazer graça. Tipo, normal, numa festa. Você joga, você brinca, você sai fora do corpo. E a segunda opção, você sai louco pra comprar bebida. Pra fazer merda. E bate num poste que abre a metade do carro. E sua cabeça racha daqui, daqui. E ainda bem que não bateu em ninguém, não matou ninguém. Ai, ele queria que a minha visão fosse. Pensa positivo. Eu vou pensar positivo como? Vocês pensariam em posicionar essa recepção? E eu, na verdade, depois que eu xinguei e falei tudo, eu falei... Puta, que pariu. Menino irresponsável, um por um caralho, né? Sabe com quem ando, sabe as amizades que tem. Aí bate um carro, aí quer dizer, coitadinho, bateu o carro. Quebrou metade do carro e a mamãe vai ter que pagar. Né? Ainda mãe que tem que pagar. Da irresponsável, passar a mão na responsabilidade do outro. Ai, ele quer que eu fale, coitadinho, tadinho, que pena. E não é assim. É claro que depois eu falei assim, ainda bem que não tá bem. Não aconteceu nada grave, né? Mas graças a Deus, só foi só ele, né? Imagina se fosse outra pessoa tendo problemas na vida por causa do responsável que vai ter o carro que se compra a bebida e pegou o carro de outra pessoa. Não é tadinho nem coitadinho. Enfim. É isso. E aí eu fico coisado com essas... E por exemplo, eu tenho um amigo. Pensa positivo sobre ele. As informações que eu recebo são negativas. Eu vou pensar positivo sobre essa pessoa ou como? Sabe quando uma pessoa chega pra você e só fala Ah, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo. Nananana, 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 só informações. Nenhuma positiva. Uma positiva ou outra. Tipo, ai, deu certo no trabalho. Ai, tá dando certo pra ele. Que ótimo. Mas ele não é meu amigo. Eu não sou próximo dele. Ai, ele quer que eu pense positivo sobre essa pessoa. Entendeu? Como? Você tem informações ruins. Você não tem nada positivo sobre essa pessoa. Você só faz coisa ruim. Você já quase fez ruim pra ele mesmo. Você já quase fez coisa ruim pra ele mesmo. Colocando ele num caso. Dentro de um caso que a Sime não fez. Como? Como que eu vou pensar positivo? Não tem como. Agora, pensar positivo sobre coisas. Ai, vai dar certo. Vai dar certo. Vai ser ótimo. Pensa. Agora sim. Também ele fala que eu sou muito negativo. Por quê? Chego num bar. Ai, eu tenho um grupinho de pessoas. Cara de cu que você conhece. Sempre fazem. Sabe que bicha que faz cara de... De cu. Cu mesmo. Ai, você olha pra ela. Ai, ela fica assim, ó. Você quer que eu sorriu? Por quê? Eu sou um tipo de pessoa. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. Se a pessoa mesmo que eu não gosto. E fala, oi, tudo bem? Eu falo, oi, tudo bem. Se a pessoa ficou assim, ó. Eu vou ficar assim, ó. Eu faço outra cara pior ainda. Então, assim. Eu não sou... Eu não sou... Eu não vou sorrir pra todo mundo. Eu sou obrigado a sorrir pra todo mundo. Entendeu? Essa coisa de coach. Essa coisa assim. Eu tô falando isso porque eu não sou esse tipo de pessoa. De ficar sorrindo pra todo mundo. Se a pessoa vem, que eu não gosto, vem falar comigo. Oi, como você tá? Tudo bem, eu disse. Enfim. Vou cumprimentar a pessoa se não problema algum. Agora. Se a pessoa olha com cara de cu. Se é que essa pessoa é um cu. Eu vou sorrir pra ela. Por quê? Só pra trazer positividade. Acho que positiva dela, acho que eu vou trazer. Vou trazer a energia negativa dela pra mim. Soando agora. Mas assim, eu sou esse tipo de pessoa, ó. Vocês entenderam? E aí, essa semana eu fiquei muito coisado com isso. Foi que recentemente essa pessoa também me estimou de burro. Do nada. Távamos saindo pra bebê. Conversando tranquilamente. E do nada. Do nada. Eu juro pra vocês. Sentados assim. Távamos conversando sobre... Enfim, assuntos aleatórios. Nós conversamos sobre tudo. Escola, seja lá o que for. Aí falamos de escola particular. Aí eu falei. Eu já estudei com uma escola particular. Acho que foi... Eu ainda fiz isso. Foi, acho que durante uns dois, três anos. Por aí. Eu estudei. E aí? Como assim? Você estudei em escola particular? Aí eu fiz. Já. Já estudei. Estudei dois anos. No Ateneu. Que era ali na prefeitura. Lógico que ele... Ele fez o mesmo jeito que o amigo dele não faz. Fiquei puto com isso. Tipo... Começou. Você. Seu português é um lixo. Seu português é um horrível. Você não é esse. Nenelele. Eu fiquei assim. Tudo bom. Que grosseria. Você quer trazer empatia. E tá sendo tão rude assim. Tipo do nada. E o pior de tudo. Eu não fiquei chateada por isso. Eu fiquei chateada. Porque não é a primeira vez. Porque eu e ele tivemos uma briga. Há dois anos atrás. Muito feia. Tipo... Ridícula. Não foi ridícula. Foi um... Há dois anos atrás. Foi meio complicado. E aí tivemos uma briga. Feia. E aí ele me falou sobre isso. Então assim. Me magoou. Tá me magoando até ali. Magoando não. Refletindo. Porque assim. Aí... É... Refletindo. Porque foram... Há dois anos atrás. Fez isso. E foi muito forte. É uma imagem muito forte pra mim. Sabe quando te machuca? Enfim. Há dois anos atrás. Minha vida tava um lixo. Minha vida tava horrível. É... Minha saúde mental tava péssima. Então assim. Eu lembro disso. Me machuca. É... É meio... Não é machuca. Mas é meio... Bosta, né? E aí quando ele falou isso. Eu fiquei meio... Tipo... Fiquei calado. Até ele. Fala assim. Fala alguma coisa. Falei. Não. Só quero que você vá embora. Falei. E aí... Ainda falou que eu tenho um olhar triste. Como se eu tivesse a necessidade de sorrir pra todo mundo. É... Recentemente conhecemos um bar. Um bar não. Um... Ah, esqueci. Ai, é isso. É como se fosse uma padaria. Ai, como se chama? Esqueci. Aqui perto. Onde dá pra comprar. Tomar chopp, vinho, um monte de coisa. Aqui perto. É um lugarzinho sardinho, riquinho. Mas é muito gostoso. Enfim. Não é um absurdo de caro. E aí... É... No mesmo instante. No dia seguinte. Ele começou a falar que era o falso. E aí no mesmo dia. Ele falou que a moça... Eu tinha falado... Que eu tinha um olhar triste. Sendo que é uma moça que eu sempre elogiei. Falei bem. Falei que ela é incrível. Que ela é super comunicativa. E do nada a pessoa me vira e fala assim. Ele tem um olhar meio triste. Tipo... Oi? Tudo bem? Tipo assim. O direito de julgar? Sim. Mas ela não me conhece. Ela não tem esse direito de me julgar. Então... Opinar? Sim. Mas julgar? Ai, essa pessoa é essa daqui. Ela não me conhece. Então assim. Eu fiquei... Falei porra. Me chamou de boa. Que eu não sei falar português. Basicamente. Falar que eu sou super falsa. Que eu sou um grande mentiroso também. E que eu tenho um olhar triste. Ai eu fico bem lembrando. Sabe? Por que eu sou tão legal com essa pessoa? Por que eu sou tão legal com essa pessoa? Entendeu? Enfim. Eu tô muito nessa reflexão. E eu queria saber a opinião de vocês. Talvez ele veja esse vídeo. Mas foi bem estranho mesmo. Quando me chamou de borro. E ele falou que era mentiroso. Uma cara assim. Ficava assim. É tipo... Sabe? De... Foi estranho. E não é a primeira vez. E foi do nada. Enfim. É... Ainda eu tô bem respectiva com isso. Porque eu não sou uma pessoa... Gente. Não tem que ficar sorrindo pra todo mundo. Fica... Ai... Ai... Não é. Não tem que ficar assim. Não tem que ficar assim. E pelo menos na minha visão. Não é assim. É... Lógico que quem não me trata bem. Eu não vou tratar mal. Mas... Tem gente. Pessoas e pessoas. Né? Tem casos e casos. E... É isso. Então... É... Quero muito a opinião de vocês. O que vocês fariam. Qual opinião. Como vocês reagiriam. A isso. É... E eu também fico pensando muito. Pela simples questão. Essa pessoa também. Várias vezes. Por exemplo. Ai. Ficou loucão. Muito louco. Aí. Fui encontrar com ele. Já faz um bom tempo. Encontrei com ele. Aí do nada. Ficou assim. Ai. Eu xinguei a moça do posto. Porque ela não quer fazer isso daqui pra mim. Tipo louco já. Tipo ele briga com todo mundo. Aí no posto. Ai. Briguei com o cara. Com o frentista. Briguei com a mulher. Eu falei. Por que você fez isso? Tipo. Como se as pessoas tenham a obrigação de fazer aquilo que ele queria no momento. Sabe? Tipo. Ai. Eu quero 20 reais aqui. Que eu preciso comprar bebida. Ah. É. Que eu preciso comprar bebida na adega. Ai. Eu não posso tirar. Ai. Então vai tomar no covo. Vai se foder. Não é. Ele é assim. Ai. Eu fico pensando. A pessoa julga um. Não julga o outro. Ai. Você manda assim. Ai. Bom dia. Ai. Não manda bom dia pra ninguém. Não falo com ninguém. Ai. Boa noite. Eu não falo boa noite pra ninguém. Ai. Feliz aniversário. Não falo aniversário pra ninguém. Mas a pessoa gosta de julgar os outros. Mas ele ouve. Você tem que ouvir a pessoa. Mas ele não pode te ouvir. Entendeu? E é uma pessoa que super. Nunca aceita que tá errado. Não consegue enxergar os seus efeitos. Nem enxerga o defeito do outro. É muito complicado isso. Eu conheço ele há muito tempo. Ele é assim mesmo. Só que recentemente eu tô chateado. Por isso ocorrido. De ter falado a mesma coisa dois anos atrás. Mas é... Tem muito tempo de amizade. Claro. E... É isso. Tipo... Eu não sei. Então eu queria uma opinião de vocês. Que me seguem. Que me seguem no meu trabalho. Isso daqui é um conteúdo. É da minha vida. Isso daqui é a minha vida. Então eu queria uma opinião de vocês. Qual... O que vocês acham sobre isso? Né? É... É isso. Né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa esse like aí pra mim. Já são... 3h11. Daqui a duas horas eu vou trabalhar. Mas é isso, gente. Um beijo. E até mais.